E aí galera do canal, seja bem vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é Anderson do canal Anderson SS E hoje daremos continuidade aqui ao vídeo anterior de Deis Goni Pra você que ainda não é inscrito no canal, ou você que tá chegando agora Se inscreva no canal, deixa o seu like aí, o seu gostei, tá certo? E não se esqueça de ativar o sininho pra não perder os nossos vídeos A cada dia nós temos postado de 2 a 3 vídeos, tá certo? Então bora pra gameplay No vídeo anterior nós, no finalzinho a gente acabou aqui entrando na cena onde Deco ele lembra né De uma das cenas da vida dele quando ele estava com o Sarah Vamos aqui então pro jogo Então, aonde nós vamos? Só segue a trilha, você vai ver que não é muito longe O que a minha mãe diria se soubesse que eu tô dando um passeio de madrugada no meio do mato com um motoqueiro fora da lenda? Sei lá, eu acho que diria, querida, é melhor levar uma blusa Engraçadinho Ela não diria nada, você não devia contar pra ele sobre a gente, lembra? Qual é, Tico? Isso faz tempo, você sabe como eu falei com ele E olha, eu não vou te julgar, eu só... Quer dizer, eu não contei pro meu velho Só porque o seu pai já morreu Bom, é, então, bem isso Essa é a questão, você contou pra alguém do motoclube? Que tá saindo com uma moça direita de Seattle ou não com uma piriguete qualquer do ponteiro onde vocês moram? Ok, olha, espera um pouco Não, a gente não mora num ponteiro Tipo, a gente tem entrada grátis sempre que quiser, isso é verdade Mas não moramos lá, e além disso, é, eu contei pra ele, sim Se você quer saber, eu contei Espera, você contou? Bom, foi, olha aí Ah, qual é, não é tão incrível assim, eles acharam seus PHD muito certo Ah, sim, acredito Então, sabe que minha hora de dormir já passou quase tempo? Ah, eu sei Não, repara, eu tenho que acordar sempre a minha mãe Ah, é? Ah, e como tá indo? Tipo, você... Bom, você nunca quer falar disso, então Não é nada, é só... Ah, nesse projeto tem uns executivos vindo de Nova York pra inscrição aos avanços E a diretoria do centro tá instalando um laboratório novo sem nem mostrar as especificações e... Ah, eu achei que você não queria falar sobre isso Foi mal, só Como eu disse, não é nada Enfim, obrigada por me arrastar pra longe de tudo isso Beleza, não foi nada Espera, espera, espera aí Isso é uma plantação de maconha? Era isso que você queria me mostrar? Como é que é? Vamos ver essas plantações de maconha E isso é um sistema de irrigação Então isso aqui é uma plantação de maconha Ah, que beleza, olha só Plantação de maconha Você me arrastou pra cá no meio da noite Pro meio do nada Pra me mostrar a operação ilegal de cultivo do Motorku Ah, foi... Tipo, você me pegou Eu achei que você podia me dar umas dicas sobre o cultivo Colocar esses PHD todos pra trabalhar numa coisa útil de verdade Jesus de Kong, o quê? Ok, entendi Isso aqui não era o que você queria me mostrar, né? Não, claro que não Vamos continuar seguindo a trilha Tamo quase chegando Ah, pois é Já devia ter aprendido Eu achei que iria aprender Mas eu nunca aprendi Não Olha só essa rua Tá tão linda Continua andando Estamos quase lá Você já se perguntou Como seria se em todos os lugares Ao mesmo tempo apagassem as luzes E se todo mundo pudesse ver Um mundo desse jeito Como assim? Tipo, tudo escuro e sombrio e deprimente? Tô falando da lua, das flores e dos vagalumes Nossa, que... Você tava brincando de imposto Ok, você não leva nada a sério Ah, mas eu levo tudo a sério Ah, é, claro Levo sim Não leva, não Igual quando eu sugeri levar algumas coisas minhas pra sua casa Você pediu que eu tava brincando Ah, ah, não Não é verdade Eu fingi que não tinha te ouvido Faz toda a diferença Você devia ter visto a sua cara Aliás, eu tenho um celular e tirei uma foto Quer que eu te mostre? Meu Deus, você é cientista Não dá pra ser racional sobre isso? Ok, em primeiro lugar Eu só disse que a gente podia pensar em morar juntos Sabe? Porque daria pra gente passar mais tempo juntos E sei lá, dá mais um passo O que tem de irracional nisso? Eu tenho uma escova de dentes na sua casa Ah, sim, por favor Quer saber, tem razão Isso é um compromisso sempre Bom, quer dizer Você sabe quanto eu custo uma escova de dentes? Boa Ok, tá vendo? De novo a mesma coisa Sempre que eu tento falar do nosso futuro Você faz piada Ok, beleza A gente precisa falar nisso E vamos falar nisso Mas só Espera um segundo Porque eu quero Eu quero te mostrar uma coisa Ok? Tá vendo? Isso Foi por isso que eu te trouxe aqui Uau, que lindo Valeu a pena? Sim, meu Deus Eu tava querendo te perguntar uma coisa Ah, é? Oh, Dicom Você aceita? Você aceita? Você aceita? Ah, isso é um sim? Ah, com duas condições Diga Ok, a primeira é que a gente não vai ter um casamento de motoclube como você vive dizendo que vai ter Eu não posso prometer uma coisa dessas Ah, para Ok, a segunda A segunda é que você nunca me abandona Feito Nossa, você colocou o seu anel do motoclube no meu dedo Quer saber? Eu acho que foi isso mesmo Olha só para ele Tão fofinho com esses dentes, tipo Mordendo a corrente Sabe nada mais romântico do que uma cabeça de cachorro Ei, o que tá escrito aqui? Ah, falou Achei que você falava latino Tá Diz Mordior Invictus Significa não recém ser portado Mas você vai me dar uma aliança de verdade, né? Não que este não seja ótimo Claro, porque esse aí é o meu anel Você não vai ficar com o meu Esse anel é teu Quem sabe uma aliança simples, sem dentes Ok, beleza Ai, merda, foi mal Não, tudo bem Ah, tô no laboratório Preciso de me Alô? Sim Não, 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 tudo bem Eu já tô indo Ok, tchau Tá, tudo bem Não sei Precisam de mim lá Eu tenho que ir Como assim? Nesse instante, tipo, a essa hora da noite Desculpa, eu tenho que ir Mas eu prometo que vou te recompensar Vamos Beleza Beleza Mais uma lembrança, né? Do Dico Uma lembrança aí de Pedido de casamento O nome da minha esposa era... Batch Não, eu não tenho foto Vamos Bonita, né? Essa imagem assim, ó Bom, vamos Pegar a nossa moto aqui Seguir a estrada Foi mal Como assim? Não tem nenhuma foto Da sua esposa Família Ah, é? Por que diz isso? Naquela época Todo mundo usava smartphones Era onde a gente guardava Todas as fotos Quando os telefones pifaram Quando a nuvem pifou As fotos foram juntas Pois é Eu acho que nunca tinha pensado nisso Minha esposa A Carrie O pai dela era fotógrafo Das antigas Sala escura Todas, tudo isso Teimoso demais Pra entrar na era digital, eu acho Se não fosse por ele Eu também não teria nenhuma foto Pois é Bom, eu odiava eles Celulares, no caso Parecia que todo mundo Tava sempre com a cara Enfiada naquelas coisas Eu nunca tive um Interessante Como você conseguiu? Eu trabalhava como mecânico Eu tinha a minha própria oficina Eu tive até a última linha fixa De Faruel Tavazer O que é isso? Não dá pra ir mais rápido. Anda logo! É isso que vocês chamam de motivação? O coronel montou um campo de trabalho no lado sul da ele, pra quem não está apto a servir. Alguns precisam de um incentivo a mais. Saquei. Vamos, venha comigo. Sim, senhor. Suba lá com os sogros. Boa sorte, St. John. Te pegaram também, é? Então tá. E aí, cara? Que bom te pedir bom de St. John, né? De St. John. Tô só de zoeira, cara. Conseguiu alguma coisa? Quê? Uma mulher que você estava procurando, que estava andando com vocês. Não. Aí, eu preciso de todas as joias, relógios, essas coisas. Anda, no saco. Beleza, cara. Sei que manda. Teu cu. Recrutas não podem ter acessórios pessoais. Essas merdas só servem pra ser roubadas. Anda, bota. Ah, essas merdas vão ser roubadas. Boa desculpa. Atenção! Tô até em doido, meu. Descansar. Visitantes não são bem-vindos. Vocês estão aqui porque foram convidados. Recrutados por meus oficiais de confiado. Quando me responderem, comecem dizendo o sobrenome. Depois o nome. Tô numa boa, igual todo mundo. Nome. Merda. Adkins. Crystal. Senhor. Quantos homens já matou? Antes ou depois? Responda a pergunta. Vai se foder! Todos nós fizemos coisas das quais não nos orgulhamos. Para sobreviver. Para continuar vivos. O Todo-Poderoso entende. O Todo-Poderoso perdoa. Mas aqui, no rosto dessa mulher, estão as pegadas de Satanás. Tatuagem de padeira. Prova. Prova. Se for de sempre, é a continuação. São pessoas como ela, que são responsáveis por atrair a ira do Todo-Poderoso sobre todos nós. Levem-na para o campo de trabalho. Vai se foder. Vai se foder. Vão se foder. Tá se deu mal essa, hein? Me larga! Eu responder com ignorância. Quero ver esse doido agora. E você? E você? Ah, Taylor. Ah, Wade. E, ah, não, senhor. Eu, ah, eu nunca fui preso. Eu nunca matei ninguém, nem nada disso. Você passou um bom tempo na merda. Isso quer dizer, eu, eu sei atirar. Meu pai me levava pra caçar quando era criança. Em um acampamento perto de Clement Falls. Era... E você, meu filho? Sabe como usar uma arma? Saint John. Dicam. Sim, eu sei como usar uma arma. Você é um vagabundo. Quero ver o seu braço direito. Divisão de montanha. Iraque. Afeganistão. Serviço honroso? Não me dá pra mim. Eu vou saber. Serviu uma vez. Servi com honra. O dia, cada minuto. Não mentirás. Bom rapaz. Levante a mão direita. Jura solenemente apoiar e defender a nova Constituição dos Estados Unidos. Contra todos os inimigos, naturais e não naturais. Honrar e apoiar a nação. E obedecer a todas as ordens sem questionar? Então, você jura? Eu juro. É isso aí, ó. Fazemos parte agora do exército aí. Eu passei um bom tempo na merda. Você sabe como lidar com os frenéticos? Sim, senhor. Eu sei o que todo mundo sabe, senhor. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aqui. Vamos deixar o doutor dar uma olhada em você. O pulso tá bom. Coração bom. Tá com uma queimadura feia aí. Como é que foi isso? Eu arranjei uma briga com o fogão a lenha. Fogão a lenha, é. Quem fez o curativo? Eu fiz. Não está mal? Nada mal. Obrigado. Mantenha protegido ou vai perder o braço. Compreendes, amigo? Sim, sim. Entendi. Eu quero que você volte aqui daqui a alguns dias. Entendi. Então, doutor. Ah, ele pode servir. Lo hara bien. Fará alguma missão lá na merda? Desculpe, doutor. Ah, e a Tiene Novia? Ele é comprometido. Deixa eu adivinhar. A bruxa da ilha Uísa. Baja con Dios. Boa sorte, amigo. Vamos, querido. Eu normalmente não tolero em subordinação chamar um oficial de bruxa, mas abro exceções para alguns dos oficiais mais excêntricos. Sim, senhor. Abra essas exceções porque todo homem e mulher que ainda vive tem um papel a contribuir. Você acredita em Dios, santo? Nunca pensei muito nisso, senhor. Bom, já está mais do que na hora de pensar. Ele tem um plano para nós, todos nós. E minha parte é esta. Senhor? Este lugar... Eu tive uma visão. Ah, nada grandioso como aquelas do Antigo Testamento, nenhuma carruagem de fogo ou sassardente. Eu só acordei um dia antes da praga divina ter chovido pelo mundo e sabia que este aqui seria o lugar. O lago Preyter? Ah, a ilha Uísa? Eu a chamo de arca. Você conhece a história da Arca de Noé? Sim, digo, sim, senhor. Quer dizer, todo mundo, todo mundo conhece. Verdade. É surpreendente como poucas pessoas leram a Bíblia ou o livro do Apocalipse. Você está falando do Gênesis, a história do Noé? Digo, ela está no livro do Gênesis, senhor. Sim, claro. Ok, filho, vamos colocar você em morte. Você é que manda. Então, não temos um uniforme adequado disponível, sinto dizer, mas... Acho que... Oh, aqui. Experimente. Parece que serve. Eu fico com você. Bom, se não importar, foi um presente de um velho amigo. Um velho amigo? Não sobraram muitos desses, não é? Não, não sobraram. Ok, soldado. Não quero ver você usando isso. Agora é um dia antes. E normalmente os recém-chegados começam com a patente de recruta. Mas como o Capitão Curry elogiou a sua experiência no campo, você vai começar com a patente de soltar. Lamei os parabéns. Obrigado, senhor. Agora, vamos arranjar trabalho para você. Ótimo. Então, o que eu estava dizendo? Ah, você estava me contando sobre a Arca, senhor. Sim. A Arca. O que você está vendo aqui é só uma parte dela. Atrás de nós existe uma série de cavernas e passagens que levam daqui até o pico do Cone. Quando o nosso trabalho estiver concluído, elas estarão cheias de sementes, plantas, arquivos de computador e livros. O mundo pode morrer. Mas nossas conquistas na medicina, ciência e tecnologia não irão morrer com ele. Não, senhor. Mas a ilha é mais do que só uma Arca do Cabo. É uma fortificação. Uma fortaleza. Aqui no Portão Norte estamos reunindo armamento suficiente para enfrentar os frenéticos. Temos rifles, granadas, metralhadoras pesadas e lança-pompetes. Temos equipamentos para produzir munição de todo tipo. Todo carinho. E como você pode ver, com a ajuda da antiga Guarda Nacional, estamos construindo uma frota de caminhões e outros veículos. Quando as hordas forem eliminadas das rodovias, vamos começar a reconstruir estradas e pontes. A estratégia de queimadas de vocês pode segurar as lagartixas e os frenéticos, mas não vai limpar a rodovia. Não vai parar as hordas, senhor. Nós sabemos, Cabo. As hordas... As hordas são um bicho diferente, não são? Mas temos um plano. Plano, senhor? Benjamin Franklin disse que a falha na preparação é a preparação para a falha. Não vamos falhar. O coração do exército está aqui no portão, pronto para se mover às minhas ondas. Essas barracas abrigam centenas de mulheres e homens como você, que juram e dedicam suas vidas a essa luta. Mas eu tenho outros planos para você. Uma tarefa que exige mais do que a capacidade de sobreviver na merda ou de usar na água. Posso contar com você, viu? Sim, senhor. O que o senhor precisar. Você me perguntou como vamos derrotar a horda. Permita-me mostrar. Eita! Uau! Caraca! Tudo bem aí, Tenente? Oi, Coronel. Desculpa por isso. Acertona demais nessa amostra. O Tenente Weaver é nosso engenheiro químico e está trabalhando em novas maneiras... Explodir a porra toda! ...de derrotar o inimigo. Foi mal. Mas, é... Ah, meu nome é Weaver. James. Saint John. Deacon. Essa parada toda de milícia é só pose, né, Coronel? O soldado Saint John acaba de entrar na unidade do povo. Se precisar de alguma coisa lá da merda, fale com ele. Ah, isso, senhor. Aqui tem coisas que me interessam. Está trabalhando em quê? Ah, só um agente gelatinoso para combinar ácido naftênico e palmito. Você está fazendo napalm? É. Isso. Esse cara entende das paradas. Eu sou um palpite. Desculpem por interromper. Ah, sem problema. Ah, Coronel. Estou bem perto, Coronel. Bem perto. Isso é bom. Isso é ótimo. Aonde vão, Coronel? Ver a bruxa da Ilha Wizard? Isso é tudo, Tenente. De novo, peço desculpas pelos oficiais mais recertos. Não precisa, senhor. Temos uma última parada. Por mais que eu acredite no trabalho do Tenente Weaver, o que você está prestes a conhecer pode ser, acredito eu, o caminho para a vitória. Beleza, o que é isso? Senhora? Eu peguei tudo que tinha no formulário. Isso aqui parece amaciente de roupa? Não, senhor. Ok, então leia o rótulo. Ingredientes ativos, cloro, cloro, fórmio, e, ah, ater, terpito. Some daqui. Some! Me! Matt, não vou conseguir, se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Whittaker, este é o soldado St. John. Ele é um novato da unidade do Cobham. Tem experiência em andar pela terra. Leia isso. O que? Leia isso. Você sabe ler, não sabe? Ingredientes ativos, cloroform, o aterpneol, o álcool benzílico, o cetato de tílio. Isso serve quando ele começa? Ah, eu o deixo com você. Pode continuar, Tenente. Espera lá fora. Sara. Sentido, soldado. Sara, eu... Não. 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 Você morreu. Você... Você morreu. Você... Você tinha morrido. Ei, 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 ei. Você morreu. Tá tudo bem. Você morreu. Eu tô aqui. Espera. Espera. Espera um segundo. Eu... Eu não entendo. Eu não consegui te achar. Não. Nós tivemos que fugir. E... E tivemos que ir pro sul. A Nero disse que ninguém escapou. Eu achei o Brian. Eu descobri como passar. Eu descobri como passar. E eu achei que... Nunca pensei que eu fosse te ver de novo. Não. Não, eu não posso. Eu não posso. Ei, escuta. A gente pode ir embora daqui pra qualquer lado. Sim, olha pra trás. Vamos. Não. 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 Deacon. Eu não posso. Eles estão te obrigando a ficar aqui. Não. Você não entende. Estamos em guerra. Você não percebeu? Nós podemos ganhar essa guerra. Eu não vim pra lutar numa guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença. Mas eu... Não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Você não entende. Você pode ficar aqui comigo. Me ajudar. Olha, depois... O que você quiser. Nós... Nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Sim, senhora. Espera, espera um pouco. O formulário de pedido. Obrigada, senhora. É isso aí, ó. Ganhamos mais um troféu conquistado. Segure firme. Mais um item aí, disponível. Personalizado. Moto. Encontro do coronel Garrett. É ele, pessoal. Estou chamando o Tenente Weaver. Responda. St. John chamando o QG. Aqui é o Weaver. O que que manda, cara? Seu formulário de pedido diz que você precisa de mercúrio. Faz ideia, John. Te posso encontrar? Sim, claro. Eu devia ter anotado essa parada pra você. Ele vem do... Ah, Sinábio. A unidade do Cori achou uma mina norte do Lago Daima. Vai pra lá e me chama quando chegar. Sim, senhor. Oi, aqui, trilórias. Se o coronel não estiver na área, esquece isso de sim senhor, não senhor, beleza? Senão eu me sinto velho. E é isso aí, pessoal. Encontramos aí a Sarah, né? O que tanto queríamos, né? A gente acabou encontrando ela. E agora... Vamos passar aí por essas missões aqui pra poder... Tá conseguindo a... A confiança dela. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá certo? No próximo vídeo, na próxima gameplay, a gente dá continuidade a esse jogo. Tá certo? Muito obrigado pela sua participação. E até o próximo vídeo. Vá! 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 Vá!